A gente é uma plataforma de e-commerce que você permite a pessoa você entrar e montar uma loja muito rápido. Antes era exclusivamente, no comecinho, era exclusivamente camiseta. A gente optou, mesma coisa, a gente mudou bastante coisa. Antes da Tuts tinha um monte de produto. Só que a gente falou, cara, vamos focar no que a gente é bom e que o grupo tem de forte. E é o que mais vende, a gente tinha um monte de produto. Só que 80 e poucos por cento da venda era camiseta. Preta, branca e cinza. Tipo, ponto, vamos começar desse jeito. E a gente optou por começar assim. Então, a gente falou assim, a gente quer ser muito fácil de você poder usar para vender seus produtos dessa forma. Só que aí, não adianta nada você dar um carro para a pessoa. Ela tem que tirar carteira de motorista. Então, a pessoa não adianta falar, ah, eu quero montar um negócio, eu tenho aqui uma ferramenta, não vai ligar ela e começar a dar dinheiro do dia para a noite. Pô, ela tem um esforço de, cara, como é que você configura tudo legal? Como é que você olha a tua marca? O que você está criando ali? Você está vendendo só uma camiseta? Pô, você vai vender um preço mais baixo. Como é que você está atendendo o teu público? Porque a maioria das pessoas chegavam querendo fazer a camisa para todo mundo. Ah, não, porque o fulano achar legal o meu tio, não sei o quê. O que realmente não funciona, né? Não dá para vender para todo mundo. Não dá. Então, a gente falou, cara, como é que a gente tem que educar a galera, por exemplo, nichar? Como é que você encontra um nicho? E a gente foi aprendendo muito com a galera, assim. Então, voltando assim, quando a gente passou da Tuts para a Inca, a gente queria fazer essa mudança. A gente até, na época, foi curioso, que eu lembro até hoje, de receber um e-mail do CFO do grupo, na época, a gente fez assim. Olha só, a gente está mudando o nosso modelo de negócio. A gente vai mudar para isso aqui. A gente vai cobrar uma mensalidade, que antes a gente não cobrava para ter os produtos lá. A gente vai cobrar uma mensalidade melhor. A gente vai cobrar uma mensalidade pequena, mas para a gente poder te dar um serviço melhor, para poder investir mais no produto digital ali mesmo. E... Só que vocês já estão com a gente há muito tempo. Então, pô, a gente vai dar seis meses para vocês experimentarem. Legal. E, pô, se vocês não curtirem ou não for a vibe de vocês, pô, a gente quer mais te ajudar. Então, está aqui uma lista, no Brasil e no mundo, de outras lojas, que fazem a mesma coisa que a gente faz para te ajudar. Legal. Aí eu recebi um e-mail, assim, com a galera falando, pô, mas calma aí, tu está estimulando os concorrentes? Eu falei, pô, não. Tipo, se a gente está mudando do negócio e a gente não atender, eu quero mais ser legal com esse cara que estava ali, confiou o tempo inteiro com a gente, do que deixar ali na mão. Claro. Pô, se eu conheço todo mundo e tal, pô, indico para ele. Não vejo como concorrente. Eu prefiro que a pessoa fique feliz com a gente e falar, pô, irado, pô, obrigado por dar essa direção para a gente. A gente até briga com essa energia boa da galera estar feliz com a gente ali do que, pô, aprisionar a pessoa ali com a gente. A gente não quer isso, assim. Então, é quando a gente mudou, a gente mudou muito para essa pegada de vamos fazer como plataforma, vamos entregar o melhor produto possível para a pessoa, tanto o produto físico quanto o digital para poder evoluir ali. E essa parte até de educação e como passar, a gente foi aprendendo muito com a galera. Então, a gente sempre bateu muito na tecla, a gente falava nicho e tráfego pago. É isso aí. Cara, para o que a gente está fazendo, funciona muito bem, assim. Porque você consegue olhar isso e errar rápido. E principalmente é definir a tua marca, assim. Quando a gente fala nicho, é um dos fatores. Pô, você fala bem exácido. Cara, como é que tu cria a marca, o logo, o conceito? Como é que você espalha esse conceito? É muito complexo. É uma coisa grande, assim. Pô, tu tem... Sei quantas horas tu tem já de conteúdo gravado. Bastante, bastante. Bastante conteúdo. E o curso também é um curso complexo, não é? Aulinhas de cinco minutos. Porque tem algo que tu tem que entender, aprender a parte técnica, que é todo o processo de como montar, o que fazer, nome, registro, ficha técnica, criar estampa e tudo isso. Mas tem a parte estratégica também. Porque muita marca que entra na reserva aí que não vende. Isso. Por quê? Porque a pessoa simplesmente acha que é só botar uma camiseta lá e esperar que vai acontecer. Não vai, precisa de estratégia. Nós já vamos falar sobre isso, já vamos se aprofundar mais para a galera entender como é real, é possível, totalmente possível se o cara souber o que está fazendo. Se buscar o conhecimento, a informação e executar a parada com essa visão de mercado mesmo, de nicho e tal, que isso é fundamental, né? Nicho e tráfego. E aí, a gente viu que, de fato, quando a gente fez essa mudança de entrar para o grupo, a gente viu que, na época, a gente estava procurando ou capital, principalmente para o negócio, estava crescendo, a gente queria crescer mais rápido e dobrar esse mercado rápido. Ou então, a gente falou, pô, ou pode ser algum sócio estratégico que vai agregar muito com a gente, assim. Então, a gente falou, pô, a gente viu que, pô, tinha uma sinergia muito grande, a gente falou com vários grupos gigantes do Brasil. A gente falou, cara, pô, a galera na reserva é que, pô, tem a cabeça muito mais alinhada para a gente. Porque, às vezes, a galera olha a impressora, etc., acha que o bacana é a impressora. Cara, não, o bacana não é a impressora, cara. O impressora é o meio. Tipo, é como você produz. Podia ser silkscreen, cara. Eu já vi gente fazendo quase que produto sob demanda com silkscreen. O cara tem uma operação gigante que ele vai vendo os pedidos do dia e vai fazer um silkscreen. Tipo, a impressora ou não não é esse o foco. Porque a galera, pô, monta uma super loja, bota uma impressora no meio, umas luzes e a impressora fica parada. Não é isso que é o bacana. O bacana é a galera, cara. Tipo, o que as pessoas estão desenvolvendo? Cara, a galera cria tipo, marcas de nichos e coisas que tu jamais imaginaria. E alguns que tu falam assim, cara, impossível que isso venda. Tipo, a gente brinca muito que quando a gente começou a aprender muito com a galera rodando, porque tu cria um produto, você bota lá, tá pro mundo. A galera começa a usar cada um de um jeito. Uma loja começou a vender muito. A gente olhou a loja, tipo, a gente até fala assim, a gente até guarda o nicho da loja porque é muito louco. O cara fala, cara, não é possível que esse cara tá vendendo isso tudo com esse tipo de produto. Não é possível. O cara começou a vender muito. A gente até falou, cara, pô, ligamos assim, pegamos, pô, a gente pode trocar uma ideia. O cara teve algum problema, alguma coisa. Pô, vamos trocar uma ideia melhor. Aí, foi e... E a gente falou, pô, era o Sávio. Pô, Sávio, pô, vamos... Me explica aí como é que tá fazendo. Ele falou, não, pô, eu queria aprender tráfego pago. Aí eu vi que, pô, se a plataforma de vocês era fácil de começar, eu comecei fazendo isso. E o mais legal até é que ele começou mirando num público e quando ele começou a investigar os públicos que estavam comprando, os e-mails que estavam comprando, ele falou, cara, eu tô atingindo um outro público. E aí ele aprendeu isso e começou a fazer melhor pra esse outro público. Legal. Cara, mas é bizarro. Bizarro. Esse cara hoje com a gente, ele por ano vende mais de 500 mil reais. Quanto é que ele ganha por mês? Do... De limpo ali? É. Cara, depende, por exemplo, quando você olha assim, mas, pô, a gente tem loja hoje que ganha, algumas lojas ganham mais de 15 mil reais por mês. Caramba. Tipo, limpo, o que eu tô querendo dizer é, depois ele paga todos os custos dele fazendo a conta, porque a gente brinca que tem galera que não sabe fazer a conta sozinha, mas, pô, essas lojas hoje, elas vendem mais de 60 mil reais por mês. Caramba, cara. E o cara não tem estoque. Zero. A operação é ele e algumas lojas nossas já começaram a contratar uma pessoa pra cuidar da burocra. Atendimento ali, né? É, responder o cliente, cobrar a gente. A gente tá até começando a fazer um marketplace de oferecer serviços pra poder ajudar a galera. Bela solução, porque é uma dor da galera. É tipo, gestor de tráfego. Pô, você entra na nossa plataforma, tem uma lista, hoje tem 8, 10, que a gente até, a gente não abriu pra todo mundo, mas a gente deu uma peneirada. Galera que já trabalhou com a gente, com lojas da gente, assim, a gente bota ali pra pessoa oferecer pra ela poder contratar. E aí, isso vai cada vez mais fazendo outras coisas, porque a gente fala, cara, a gente é uma plataforma, a gente é um ecossistema. A gente quer, pô, poder permitir que outras pessoas vivam e ofereçam o trabalho delas por ali, entendeu? E aí, a gente, pô, aprendeu muito, cara. A gente ficou amigo, tá? Ele não é do Rio, mas, pô, quando foi no Rio agora, quando foi mês passado, ele até visitou a gente lá, mó prazerzaço, assim, e a gente começou a aprender muito. Ele falou, pô, na época, uma pessoa que trabalhou com a gente, que era um estagiário, falou, pô, mas aí, se ele tá fazendo isso, a galera tem meio medo, porque a galera tem medo, né? Por mais que tu fale, assim, pô, fazer anúncio de tráfego pago e montar um negócio, você vai gastar um tempo e uma grana. Esse cara, ele fazia isso no tempo vago. Ele tinha um emprego full dele, ele fazia no tempo dele à noite. Até hoje, ele manda mensagem tarde pra caramba, assim, eu vou ver no dia seguinte, só. Então, ele faz a parada dele no tempo extra, né? E aí, a gente fala, cara, mas beleza, pra poder fazer tráfego pago, você vai gastar uma grana até aprender e mesmo quando aprender, vai continuar rodando ali. E a galera não, pô, dá um travo nisso. A gente fala, pô, se fazer uma máquina, uma marca, tipo, já tem toda uma questão de você gastar em estoque. Pô, se você quer fazer uma loja pior ainda do que tu vai gastar de grana, fazer tudo isso já é uma coisa que embarrera a galera. Ele falou, pô, calma aí, a impressão que a gente tinha na nossa cabeça é que, cara, a gente deixou a mesa limpa, tá tudo tranquilo, é só fazer a tua parada. E mesmo assim, pô, é normal, tipo, a galera não pode, pô, gastar, sei lá, um salário mínimo de bobeira, a maioria das pessoas não pode gastar um salário mínimo de bobeira em anúncio pra poder fazer o negócio rodar. Aí, o Juan, que trabalhava com a gente, era estagiário, ele falou, cara, a gente não pode testar, entrar junto com essa galera, subsidiar? E a gente, pô, a princípio é uma ideia meio burra, mas, falou, pô, parece maneiro. E a gente começou até a trazer uma galera que a gente via mais potencial, que minimamente seguia um pouco do conteúdo que a gente tava falando, falando, vem cá, tem potencial aqui, mas, pô, se tu mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Aí, pô, beleza, pô, olha só, você não tá confiando no tráfego, se tu botar tanto, eu boto mais tanto, só pra tu começar a ver o negócio rodar. E a gente começou a criar uma máquina de poder trazer e ajudar a educar essa galera assim. Um programa ali pra lojas específicas. Inclusive, tem um aluno meu que entrou no programa de vocês. Isso.